Olá meus amigos, um dos erros mais comuns que eu tenho vivenciado em visitas dentro das empresas é que elas não sabem quais são os eventos e quais são as importâncias dos eventos de SST que são de caráter obrigatórios para o E-Social. Eu sou a Vivi Moreira, engenheira de segurança do trabalho e vou lhe dizer quais são esses eventos. Evento 1060, evento de tabela dos ambientes. Nesse evento é onde eu vou descrever quais são os ambientes que eu tenho dentro da minha empresa. Em contrapartida, eu tenho o evento 2240, que fala sobre as condições ambientais do trabalho. Nesse evento eu vou dizer quais são os fatores de risco que o meu profissional está exposto. Juntando esses dois eventos, nada mais é que o nosso PPRA, o programa que toda empresa deve ter. Temos também o evento 2210, que é a comunicação do acidente de trabalho. Esse evento, ele vem sendo utilizado para comunicar quais são os acidentes do trabalho pelo empregador. Ou seja, ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas atividades laborais, Eu preciso lançar esses eventos. Esse evento, ele deve ser enviado sempre no primeiro dia, útil após o corrido. Em casos de morte, ele precisa ser enviado de imediato. Temos também o evento 2245. Ele fala sobre os treinamentos de caráter obrigatório que a sua empresa deve ter. E dentre eles, todas as capacitações e simulações realizadas pelo seu trabalhador. Evento 2220, monitoramento da saúde do trabalhador. É nesse vínculo que eu vou falar sobre quais são os exames complementares que ele se submeteu. O evento deve ser enviado até o dia 7 do mês subsequente, após a realização do exame. Então, conforme lhe falei, esses são os eventos pertinentes à área de saúde e segurança Importantes para transmitir ao E-Social. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti